Mega Curioso apresenta 4 Características de Pessoas Inseguras É muito fácil identificar uma pessoa insegura. Geralmente ela demonstra características bem marcantes. Veja 4 delas. 1. São aquelas que fazem com que os outros se sintam inseguros também. Uma pessoa insegura tende a te colocar pra baixo, fazendo você duvidar de suas próprias qualidades. Isso porque ela acaba projetando a sua própria insegurança em você. 2. A pessoa insegura precisa exibir as próprias conquistas. Sabe aquele cara que vive dizendo aos quatro ventos que é o melhor funcionário, que zera todos os jogos e que é o conquistador da turma? Então, na verdade ele deve ser bastante inseguro e age dessa forma porque inconscientemente precisa mostrar pra si mesmo que tem valor. 3. Conta suas conquistas, mas sempre aponta um lado negativo. O inseguro geralmente tem o costume de contar algo legal e disfarçar isso com reclamações. Como as clássicas queixas das longas horas de voo que aquela viagem pra Europa a trabalho exigiu. Ou que adorou a nova blusa que comprou, mas que comprou ela em uma liquidação. 4. Pessoas inseguras reclamam muito de tudo. Quem se sente inferior de alguma maneira tende a reclamar demais de tudo e passa a ideia de que nada nunca é bom o suficiente. Quem vê de fora costuma pensar nessas pessoas como esnobes, mas não é tão simples assim. Reclamar demais mostra que essas pessoas têm critérios severos de autoavaliação e geralmente são muito duras consigo mesmo. Conhece uma pessoa assim? Manda pra ela e comenta aqui se você se identificou com as características. Até a próxima animação!